Oi, Filipe. Boa noite, que bom estar aqui com vocês. Filipe, a Vera fez uma indagação aqui na abertura do programa, perguntando ao espectador se ele acompanha o que acontece com a alocação do orçamento público. Tantos economistas, colegas seus, já disseram que um dos maiores problemas do Brasil é exatamente não saber alocar recurso público nem privado, até o privado sofre desse mesmo mal. E o brasileiro não consegue acompanhar, porque é uma sopa de letrinhas, ele teve que aprender o que é PEC dos precatórios, e ainda assim não conseguiu saber o que fazer com isso, não serve ao almoço nem ao jantar. Hoje o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, que tem sido o patrono de uma boa distribuição de recursos em áreas que são muito ligadas à política, hoje numa entrevista ao valor, ele disse que em democracias maduras e bem estabelecidas, quem decide o orçamento é a maioria, a maioria decide a alocação dos recursos. Quem é essa maioria que hoje decide onde vai o dinheiro público no Brasil? Olha, se a gente observar o processo orçamentário como ele foi pensado lá na Assembleia Constituinte em 1987, tinha uma lógica maravilhosa, que era o seguinte, olha, nós vamos ter o plano plurianual, então lá em Brasília as instituições, o governo, o Congresso vão pensar quais são as diretrizes, o combate à pobreza, o crescimento econômico, os investimentos em infraestrutura, a redução da desigualdade social, a partir desse plano plurianual nós vamos elaborar as diretrizes orçamentárias e o orçamento propriamente dito. Esse processo vai ser um processo democrático em que o governo tem a prerrogativa de iniciar o orçamento, ele estima as receitas com base no crescimento econômico e depois fixa as despesas. E aí o Congresso vai debater para eventualmente pensar mudanças de políticas públicas, para aprimorar essas políticas, etc, etc. Agora, o que está acontecendo? Nós estamos vendo o orçamento sendo capturado por certos grupos de interesse. Isso não é novo, é que agora está mais evidente por causa do teto de gastos, que é uma restrição orçamentária para valer. Porque esses grupos são grupos privilegiados do empresariado, de setores específicos que ganham incentivos, isenções, desonerações e não se avalia. Quer dizer, são 4% do PIB, 4 pontos percentuais do PIB, nós estamos falando de uma fábula, 300 bilhões de reais que vão para esses chamados gastos tributários. Quase 10 vezes o programa Bolsa Família. Então, o orçamento está sendo capturado. O pouco de espaço que sobra, você tem 93% de gasto obrigatório, 7% discricionário, não obrigatório. Aí se dá uma disputa ferrenha, que entra todo esse debate das emendas de relator, das mudanças que o próprio Executivo propõe, o Congresso discute. Então, eu diria para você que nós temos hoje um processo orçamentário que precisa de uma reforma urgente, uma modernização do processo orçamentário. Obrigado. Obrigado.